Boa noite pra todo mundo. Como vocês estão, mano? Vocês estão bem? Responde aí no chat, pô. Vocês estão bem? Me preocupo com vocês, mano. O negócio é dizer que estamos bem, explicar mal rolê. Então, mano, hoje eu vi uma frase que até vou falar aqui pra vocês, ó. A frase é a seguinte. Fake it till you make it. Que é basicamente, tipo, finja até conseguir. Esse fingir até conseguir serve pra muita coisa. Eu vou fazer um post sobre isso relacionando ao design, relacionando a essa parada que eu trago muitas vezes lá no Instagram, que é essa parada mais inspiracional. Mas é essa questão mesmo, de fingir até conseguir, tá ligado? Seja você estando bem, você estando mal, você conseguindo o seu trampo, né? Tipo, alavancar seu trampo, conseguir cliente, etc. Você tem que fingir as coisas até você conseguir, mano. Até você mesmo acreditar, tá ligado? É, fingir pra si mesmo, mano. Tipo assim, óbvio que eu não tô falando pra vocês se afundarem na tristeza e aí fingir que nada tá acontecendo. Não, é tipo, é que esse fingir, muitas vezes, as pessoas levam pro lado errado, né? Ah, vou mentir, vou fingir e tal. É manter os pensamentos elevados, em outras palavras, tá ligado? É você ter os pensamentos elevados pras coisas fluírem bem. É o pensamento positivo, é o positivismo e tal. Que, mano, você tem que fingir que as coisas vão dar certo, tá ligado? Que as coisas vão girar pra elas realmente girarem, tá ligado? Porque assim, as coisas já são difíceis demais. E aí, se a gente colocar uma carga negativa em cima delas, um pensamento negativo em cima delas, caralho, aí dificulta o dobro, tá ligado? Elas já são difíceis. Aí você vai e coloca um pensamento negativo em cima das coisas, aí fica duas vezes mais difícil, tá ligado? Então, finge que tá tudo bem, finge que as coisas estão rodando e tal, que não sei o quê, que aí as coisas começam a melhorar, se pá, tá ligado? Ou pelo menos você finge que acredita, tá ligado? Ai, caralho. Enfim.